Invadir o Nordeste Invadir o Nordeste Invadir o Nordeste Invadir o Nordeste Seu traga da peste Sou mangueira Com forró enxachado Vem do chão rachado Vem pra estação Primeira mangueira Mangueira, então Vamos lá, mangueira Vem mostrar a nação Como além do sertão De guerras e de sólidos A canta de vazão Uma reação A cada expressão Com braços um teatro Vem do sol no sertão A doce, a doce, a doce Vem pra de patriciço Faça a chuveira alegria Pra que cada corda Seja o pão De cada dia Jogo flores ao mar Na saudade, o meu já E na lavagem do corpo E eu peço a ché A ché É bem tentada Se não é destinada Toda a beleza não tem mim Brasil No coração A escura 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 Vem pra estação primeira Vem pra estação Vem pra estação Vem pra estação A faculdade de haitamento inteligente M. Auguste, M. Ben 160 guts AC Rosem E a última hora, o nosso cêra. Min. Precíra! Eu vou dar 10名 de membros ao going ono! E a última hora, os brazil-sanma carnival nos membros do cêra! Obrigada. 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 Tira o prazo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou pedir pra nascer. E não consigo aprender. Vamos lá.